Muitos diziam que eu não ia conseguir Quantos queriam calar a minha voz E quantas vezes de joelhos ao chão eu pedia Meu Pai, meu Senhor, seja o meu guia O tempo se passava e eu a esperar Respostas do céu e Deus a me guiar Meu dia chegou e hoje vou cantar e dizer A minha vitória, quem mandou foi Jeová Aleluia, a tua vitória, quem está mandando é Jeová Recebe a tua vitória nesta manhã, muito especial Bom dia, minha pretinha Bom dia, meu pastor, bom dia, povo de Deus Essa família linda do nosso Senhor Jesus Cristo Bom dia a todas as ovelhinhas de perto e à distância Nesta manhã o pastor já falou e Deus já falou A sua vitória já chegou e quem mandou foi Jeová Então que Deus abençoe o nosso dia Que o Senhor venha derramar 100 medidas bênçãos para mim e para a tua vida Nós agradecemos nesse dia maravilhoso Que Deus nos permitiu estar aqui contemplando, glorificando Junto com cada um de vocês Um bom dia, bem abençoado Em nome de Jesus Nós vamos falar hoje, amor, sobre recompensa Do alto Recompensa do céu Essa palavra é uma palavra muito forte para a sua vida hoje Porque Deus, Ele recompensa o esforço E a pessoa que trabalha para Deus Deus tem sempre algo especial para realizar na sua vida A verdadeira recompensa não depende do reconhecimento de outras pessoas Quando fazemos uma coisa boa, em segredo Não precisa ninguém nem saber que Deus sabe Que Deus vai nos recompensar E quando você faz algo para Deus A palavra de Deus diz em Hebreus 6.10 Porque Deus não é injusto para se esquecer do amor que tens pela obra dEle e pelos seus santos Então Deus não fica devendo nada a ninguém Verdade Fica devendo nada E a recompensa dEle é sempre transbordante, recalcada, sacudida Você sabe o que quer dizer recalcada, sacudida? Você já viu aqueles homens que enchiam saco de farinha, de açúcar, de arroz Fazendo assim, sacudindo o saco, batendo no chão Que era para descer recalcada, sacudida Porque ele sacudiu o saco, que era para descer mais, quer dizer, compactado Cheio até a tampa, transbordante Aleluia É a recompensa de Deus Salmo 58, versículo 11, amor Então os homens comentaram De fato o justo tem a sua recompensa Com certeza há um Deus que faz justiça na terra Está dizendo que vão comentar que Deus faz justiça na terra Porque Deus recompensa aqueles que servem a Ele Veja aqui o que está em Colossenses 3, 23 e 24 Tudo o que fizerem façam de todo o coração Como para o Senhor e não para os homens Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo Oh, que palavra maravilhosa Veja Isaías 40, 10 O soberano, o Senhor vem com poder Com seu braço forte Ele governa A sua recompensa com Ele está O seu galardão o acompanha Eita glória A palavra está dizendo que Deus recompensa A quem trabalha para Ele tem galardão Galardão é uma recompensa especial Derramada do céu sobre a sua vida Ninguém trabalha para Deus Ninguém faz o que Deus manda Para não receber coisas maravilhosas Apocalipse capítulo 22, versículo 12 Eis que venho em breve A minha recompensa está comigo E eu retribuirei a cada um De acordo com o que fez Aleluia Jesus Cristo dizendo Eu retribuirei a cada um De acordo com as suas obras Eita Jesus O que é que nós crentes temos que ter Para agradar a Deus Em especial Olha só Hebreus 11, 6 Sem fé é impossível agradar a Deus Pois quem dele se aproxima Precisa crer que ele existe Que a recompensa Aqueles que o busca Deus recompensa quem o busca Glória a Jesus Cristo O temor do Senhor nos traz recompensa Aleluia Salmo 19, versículos 9, 10 e 11 O temor do Senhor é puro e dura para sempre As ordenanças do Senhor são verdadeiras São todas elas justas Aleluia São mais desejáveis do que ouro Do que muito ouro puro Eita glória São mais doces do que o mel Do que as gotas do favo Por elas o teu servo é advertido A grandes recompensas em obedecê-los Aleluia Grande recompensa para quem obedece a Deus Louvado seja o nome de Jesus Grande Vem aqui e veja essa palavra como é bonita Isaías 62, 11 O Senhor proclamou ao confins da terra Digam a cidade de Sião Veja O seu Salvador vem Aleluia Veja Ele traz a sua recompensa E o seu galardão o acompanha Deus está dizendo Aquele que me tem Tem galardão Porque o galardão me acompanha Olha que coisa mais linda E olha Nós temos exatamente uma maneira de viver Nós que somos crentes Renunciamos a bebida Renunciamos ao fumo Renunciamos às drogas Renunciamos à prostituição O adultério Renunciamos a tudo aquilo que é ilícito Para que? Para receber recompensa Veja o que é que Deus diz em Jeremias 17, 10 Eu sou o Senhor Que sonda o coração e examina a mente Para recompensar cada um De acordo com a sua conduta De acordo com as suas obras Eita palavra poderosa Deus recompensa ao justo 1 Samuel 26, 23 O Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um Ele te entregou nas minhas mãos hoje Mas eu não levantaria a mão contra o ungido do Senhor Eita glória Davi teve oportunidade de fazer mal a Saúl Mas não fez Aleluia Agora vejam a recompensa que você tem E que precisa agradecer a Deus O que é pastor? Lê aí pastora Salmo 127, 3 Os filhos são herança do Senhor Uma recompensa que Ele dá Aleluia Filhos são herança do Senhor São herança do Senhor Então quando você trata bem seus filhos Quando você educa bem seus filhos Você está tratando de algo maravilhoso Que Deus lhe deu como recompensa Então é muito bom ser pai, ser mãe Que ama seus filhos E que tudo faz para fazê-los felizes Veja o que está escrito em Provérbios 31 Capítulo 31, versículos 30 e 31 A beleza enganosa é a formosura e passageira Mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada Que ela receba a recompensa merecida E as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade A palavra está dizendo que a beleza que dura para sempre Não é essa beleza estética Não é o rostinho esticadinho Não é o corpo durinho A beleza que dura para sempre será elogiada É a beleza interior que nós temos Quando temos o Espírito Santo de Deus A direcionar nossas vidas É a beleza que não se acaba Independente da idade Há o brilho de Deus na sua vida Veja o que está escrito aqui Quando Deus fala sobre a união de pessoas Para servir uma a outra E ambos servir a Deus Eclesiastes capítulo 9, versículo 4 É melhor ter companhia do que estar sozinho Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas Deus recomendando a amizade É verdade Tem gente que quer viver sozinho Se trancar no casulo Mas não pode É verdade Deus quer que estejamos juntos Veja o que Deus fala em Provérbios 11 e 18 O ímpio recebe salário enganoso Mas quem semeia a retidão Colhe segurança Recompensa Colhe Uma segura recompensa O ímpio Ele está falando Aquele que trabalha de maneira enganosa Enganando Tomando Usufruindo daquilo que não é seu A recompensa dele O salário dele é enganoso Por quê? Porque hoje não é amanhã Mas aquele que trabalha com honestidade Com dignidade Honrando O seu Jesus Cristo Esse é abençoado A recompensa dele é segura Aleluia Olha o que fala Provérbios 13 e 21 O infortuno persegue o pecador Mas a prosperidade É a recompensa dos justos Esse livro de Provérbios É demais Aleluia É tremendo demais É um livro maravilhoso Olha o que fala Sobre humildade Que Deus tanto ama Provérbios 22 e 4 A recompensa da humildade É do temor do Senhor São a riqueza A honra E a vida Eita Agora tem uma palavra aqui Que você tem que aceitar Porque ela vem do coração de Deus Que é Amar quem não lhe ama Provérbios 25 Versículos 21 e 22 Se o seu inimigo tiver fome Dar-lhe de comer Se tiver sede Dar-lhe de beber Fazendo isso Você amontoará brasas Viva Sobre a cabeça dele E o Senhor Recompensará a você Esse amontoará brasas Entenda que a pessoa Fica coçando a cabeça A cabeça fica quente Meu Deus Como é que pode Eu fiz o mal A essa irmã E ela está me fazendo bem É isso que Deus quer Como é que pode Qual é a conclusão Que vão ter Quando você paga O bem Pelo mal Você recebe o mal Mas faz o bem Aquela pessoa vai dizer Só pode ser Deus Na vida dessa irmã E desse irmão É verdade A diferença Olha o que fala Provérbios 19 e 17 Quem trata bem os pobres Empresta ao Senhor E ele o recompensará Está vendo irmãos Como é importante Tratar bem aqueles Que são mais fraquinhos A palavra de Deus Diz também O forte Suporte o fraco E isso serve Para todas as ocasiões Da vida Veja o que Jesus Falou Em Mateus Capítulo 5 Versículos 11 e 12 Bem-aventurados Serão vocês Quando por minha causa O insultarem Os perseguirem E levantarem Todo tipo de calúnio Contra vocês Alegre-se Regogizes Porque grande É a sua recompensa Nos céus Pois da mesma forma Perseguirão os profetas Que viveram Antes de vocês Você vê aqui Deus falando Da recompensa De quem sofre Por amor a Jesus Cristo Que palavra maravilhosa Meus irmãos Às vezes Queremos questionar Às vezes Não queremos aceitar Mas a palavra Mas a palavra de Deus Nos diz Que nós somos Recompensados Por Ele Quando nós Suportamos As lutas Da vida Quando nós Mesmo Passando dificuldades Mesmo sofrendo Mesmo às vezes Perseguidos Não deixamos De fazer o mal Olha o que Deus Falou Jesus falou Em Marcos 9 41 Eu digo a verdade Quem der um copo De água A vocês Em meu nome Por vocês Pertencerem a Cristo De modo nenhum Perderá a sua recompensa Oh glória Jesus dizendo assim Olha quem ajuda Os meus Será recompensado Mesmo que seja Com um copinho D'água Agora veja aqui Outra palavra Para nós Tratarmos bem Aqueles que nos Tratam mal Lucas Capítulo 6 Versículo 35 Jesus falando Amém Porém os seus Inimigos Façam-lhe o bem E empreste a eles Sem esperar Receber nada De volta Então A recompensa Que terão Será grande E vocês Serão Filhos do Altíssimo Porque ele é bondoso Para com seus ingratos E os maus A palavra de Deus Está dizendo Que nós devemos Emprestar Devemos ajudar Até mesmo Aos nossos Inimigos Glória a Deus Nós queremos Orar agora E nesta oração Nós vamos falar Com Deus Aleluia Nós sabemos Que nós precisamos Ser aperfeiçoados No amor de Deus E nós vamos Pedir isso a Deus Pedir a Deus Dizendo Pai Santo Deus amado Deus querido Reconhecemos Que precisamos Ser aperfeiçoados Reconhecemos Deus Que precisamos Da Tua direção Do Teu amor Do Teu olhar Misericordioso Sobre nossas vidas Nos ensina Paizinho Nos ensina A fazer A Tua vontade A viver De acordo Com aquilo Que o Senhor Tem determinado Nos ensina Nos ensina Pai A sermos Filhos Que obedecem A Tua palavra Que segue Nas veredas Da justiça Por amor Do Teu Santo nome Trabalha Deus Profundamente Em nossos Corações Nos ensinando A Te obedecer A amar Quem nos fere A perdoar Aqueles que nos Magoam Senhor A abençoar Os que nos Amaldiçoam Porque assim Manda o Senhor E nós queremos Obedecer A Sua voz Pai Porque sabemos Que quando Obedecemos Aquilo que o Senhor Nos ensina Nós vamos Caminhar bem Porque assim Diz a Tua Santa e Soberana Palavra Ensina-nos A viver De acordo Com a Tua Palavra Faz Senhor Para cada um De nós Aquilo Meu Pai Que é maravilhoso Aos Teus olhos Derrama Do Teu Santo Espírito Dos frutos Da humildade Da paciência Do amor Da longanimidade Do domínio próprio Senhor Nos ensina A viver Senhor Na Tua Presença Fazendo aquilo Que agrada O Teu coração E nós pedimos Pai Que o Senhor Abençoe Abençoe Pai querido Nossas moderadoras Moderadores Nossos pastores E pastoras Obreiros E obreiras Nossas ovelhinhas Amadas Abençoa Deus Poderosamente Abençoa Deus A nossa ida A capital Do Maranhão São Luís Quando vamos Estar lá Amanhã e depois Deus Levando a Tua Palavra Falando da Tua Obra Falando Do Teu Amor E da Tua Misericórdia Derrama Do Teu Santo Espírito Sobre todos Que vão estar Conosco Ali Meu Deus É isso Meu Paizinho Querido Meu Deus Amado Que nós pedimos Meu Pai E já agradecemos No Santo No Santo No Santo e Poderoso No Santo e Poderoso Nome de Jesus Cristo Muito obrigado Senhor Muito obrigado Senhor Pela vida Do Pastor Leônidas Pela vida Da Pastor Ari Obrigado Deus Pela vida Do povo Maranhense Pelos que são Pão da vida Distância Em qualquer lugar Do Brasil Ou do mundo Deus Eu os abençoo No nome De Jesus Cristo Com as ricas Bençãos celestiais Abençoa Deus Esses dois cultos Que nós vamos Fazer lá É isso que nós pedimos Meu Paizinho E agradecemos Pedindo que o Senhor Abençoe dizimistas E ofertantes Que tem mantido A tua obra crescendo Que o Senhor Abençoe os que tem Votos e propósitos Com a casa do Pai Com a igreja Pão da vida Aqueles meu Deus Que coloca a semente Na nossa mão Para nós semearmos O Senhor disse Bem-aventurado É aquele que dá Semente ao semeador Então abençoa Todos os dizimistas Todos os ofertantes Todos que tem Votos e propósitos Todos que oferta A sua oração Orando Deus Pela igreja Pão da vida E pelo seu crescimento É a tua bênção Que nós pedimos Meu Pai No santo e poderoso Nome do teu filho Amado Jesus Amém 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 igreja amada Igreja querida Nosso coraçãozinho Amor Cheio do amor Cheio do amor Cheio do amor de Deus Obrigado Beijo Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like E compartilhe Amém Olha o abraço Cheio do Espírito Santo Nas nossas ovelhinhas Amadas queridas Deus abençoe Em nome de Jesus Cristo Muito obrigado Fiquem todos na paz Porque é feliz Ela parece com você É porque ela é só feliz Fiquem na paz Beijo Fiquem na paz Deus abençoe a todos Amém Tchau Tchau